É isso, rapaziada, vocês sempre me pedem para eu trazer e está aqui a atualização nova aqui do Futebol League e eu vou deixar atualizando e antes quero mostrar para vocês o que teremos de atualização. Estou aqui para mostrar para vocês os detalhes, temos nova liga adicionada, liga peruana, quatro novas equipes de seleções clássicas, que são equipes clássicas de anos, por exemplo, seleção brasileira 2002, espanhol, sei lá, clássicos e isso aqui eu não sabia, cartão vermelho e amarelo adicionado. Eu não sabia, não tinha notado que não tinha, como eu falei e eu sempre falo, eu sou bem noob nesse jogo, eu não costumo jogar, eu só trago as notícias e achei isso legal. Outra coisa que vai ser bem legal e vai trazer bastante imersão para a gente é anúncio adicionado em jersey. Jersey é camisa de time em inglês, então aqueles anúncios em camisas vão ter agora e a gente vai analisar tudo isso agora. Antes da gente ir para o jogo, que já atualizou aqui, eu quero dar um recado para vocês. Primeiro, não é patrocinado, só estou falando, isso aqui me deu uma ideia muito legal. O que acontece, eu estou seguindo eles nas redes sociais, as redes sociais daqui a pouco eu posso te mostrar onde você pode seguir e eles estão fazendo uns negócios muito legais, como por exemplo, melhores momentos, a galera manda vídeo, eles fazem edições, eles estão fazendo, por exemplo, isso aqui sobre as Olimpíadas, isso aqui sobre a Copa América, eles estão fazendo posts especiais. O que me deu uma ideia, mano, eu vou começar a usar o meu canal do Ates como fonte de notícia para vocês. Então, lá eu vou começar a postar, ah, também se puder, foi sem querer, mas vire membro do canal, tá? Virando membro do canal você me ajuda a manter o canal e, claro, deixa o seu like aí também. Mas, como assim? Eu vou começar a postar as notícias antes de fazer o vídeo. Então, se eu fiquei sabendo de uma notícia de World Soccer Champions, posto lá. De UFL, posto lá. Qualquer jogo de futebol, eu vou começar a postar notícias de lá e caso tenha alguma notícia também de futebol, da vida real, eu também trago. E, no futuro, eu tenho plano de fazer um site, mas hoje eu não tenho condições nem tempo de manter um site. Então, por enquanto, eu vou usar o canal do Ates assim. Como é que você pode assistir o meu canal do Ates, caso você tenha interesse em saber dessas novidades, assim que eu souber, antes de gravar eu já vou postar lá. Então, só você clicar aqui no link da Bill, no PC ou no celular, tá? E, clicando no link da Bill, você vai ter acesso a todos os produtos que eu ofereço e ao canal do Ates, que é 100% gratuito. De volta aqui à atualização, vamos clicar em jogar. Eu vou baixar o volume, porque eu não tenho direito autoral sempre, né? E eu vou mostrar, a gente vai dar uma olhada nisso. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na Liga. A Liga peruana foi adicionada, provavelmente... Ah, e eu queria falar sobre isso. Provavelmente aqui, ó. O que eu queria falar sobre isso? Esse jogo tá me lembrando a fase inicial do World Soccer Champions. Por quê? A fase inicial do World Soccer Champions foi aquela fase na qual eles ficaram preocupados em adicionar novas ligas. Então, no primeiro ano do World Soccer Champions tinha muito disso. Novas ligas, novas ligas, novas ligas pra ter conteúdo no jogo. E agora eu sinto que o Futebol League tá nessa fase. É normal porque o Futebol League é mais novo, né? E tá aqui, ó. A Liga peruana foi adicionada, conforme o falado. E eu não conheço, tá? Os times do Peru. Mas... Ah, é o LDU? LDU é peruano, né? Mano, tá vendo? Isso que eu gosto. Eles fazem uns emblemas tão parecidos com a vida real que só de olhar você sabe, né? Então, muito legal. Foi adicionado principalmente pra galera que é do Peru. Isso é bem interessante, né? E também temos... Vamos dar uma olhada nas seleções clássicas. Ó, está aqui, tá? Mano, tá recheado de seleção. E vale a pena dizer que são seleções correspondentes aos anos, né? Então, temos o Brasil de 2002, que foi o único que eu desbloqueei. Aí tem três Alemanhas de 86, 90 e 2002. Duas Argentinas de 86 e 90. A Inglaterra de 2002 também tem Beckham, Owen, Guirá. Mano, seleção absurda. 86 e os Slováquias, que legal. Ah, isso aqui é muito legal. Então, pelo que eu entendi, tem muita de 2002, né? Essa Turquia aqui é aquela Turquia que gerou aquela cena clássica dos quatro zagueiros indo atrás do Roberto Carlos, a de 2002. E legal perceber o quê? Que isso aqui é ilimitado, cara. Eles podem trazer... Eu queria muito, sabe o que eu queria muito? Que eles trouxessem times clássicos. Flamengo de 2019. Sei lá, mano. Comentem aí, por exemplo, a Jax do Cruyff, da década de 70. O Barça do Messi, Niesta, Xavi. O Barça do Neymar, do trio MSN. O Real Madrid, do trio BBC. Então, é isso que eu queria muito ver. Isso ser expandido para times também. E lembrando, só para mostrar aqui. Esses elencos, eu acho que eu posso mostrar aqui na próxima tela. Eles são, vale a pena dizer, eles são elencos com nomes fakes. Eu não vou mostrar, senão vai para o jogo. Eles mostram times fakes. Então, tem o Ronaldinho, tá ligado? Eles só se baseiam no nome. Mas é muito, muito legal isso. Sobre cartão vermelho e amarelo. Eu vou, oficial, tá? Eu vou trazer uma série. E aí, eu acho que é melhor eu trazer durante a série. E aí, vocês vão dar uma olhada na gameplay. Ah, e só uma coisa básica. Porque sempre que eu falo disso, a galera fala. Como é que você acessou esses times? Cara, primeiro, você tem que atualizar o seu jogo. Caso o seu jogo não esteja atualizado, limpa a cachê, desinstala o jogo e reinstala. Só um detalhe, caso você tenha editado algum time. E você desinstalar, você perde. Então, é bom você ter em mente essa informação. Mas, para você ver a nova liga, você vai em clube. Vai ser o último, tá adicionado. E para você ver as seleções clássicas, você tem que ir em nacional. Deixa eu apagar aqui, ó. Aí, você vai em nacional. Tanto faz, você pode criar um novo também. Nacional, Copa Internacional, qualquer que seja. Selecionar um ano e aí vai aparecer essas seleções. Muito provavelmente, as últimas quatro que foram adicionadas foi da Inglaterra para cá. Porque, normalmente, fica entre os últimos, tá? E isso é muito, muito legal. E, lembrando, uma coisa que eu gosto muito no Futebol League. Eu queria muito que o World Soccer Champions tivesse, é isso. A questão das missões. Isso aqui renova o jogo e dá vontade de jogar. Então, você vai jogando as missões, você vai ganhando premiações. E isso é uma maneira muito inteligente de manter o jogo vivo e também de dar dinheiro do jogo para a galera que joga. Eu acho, na minha opinião, e eu quero saber de vocês, como o meu canal é mais focado no World Soccer Champions, o World Soccer Champions tinha que se basear nisso aqui. Imagina se o World Soccer Champions tivesse o desafio das Olimpíadas. Ah, eu não tenho direito das Olimpíadas. Não tem problema. Eles também não têm. E olha que coisa genial eles falam. Desafio da melhoria de ouro. Todo mundo sabe que é um desafio das Olimpíadas, é uma referência às Olimpíadas. Eles não têm direito autoral. Meteram uma torre Eiffel aqui em medalha de ouro. O que é isso? Desafio das Olimpíadas. Só que eles não usaram o nome Olimpíadas porque eles não têm direito. Então, assim, não tem problema não ter direito sobre o produto. É só você fazer que nem eles fazem. Fazem um texto genérico. E aí, imagina semanalmente a gente tivesse, ou uma vez por mês que seja, desafio de Natal, desafio de Páscoa, desafio de Copa do Mundo quando tivesse, desafio da final da Europa League, ou desafio da final da Eurocopa, da Copa América, enfim, da Libertadores. Faz desafios temáticos que dão premiação de Bucks a cada... Que seja um Bucks, cara. Que seja um Bucks, não tem problema. Dá um Bucks para cada evento que você for ganhando, tá ligado? É isso, mano. Eu acho... Eu já falei isso e repito. Eu acho a jogabilidade do Futebol League Paia. Melhorou muito. Melhorou muito. Isso não tenho dúvida. Mas em questão de estrutura de jogo, eles dão aula. Tem algumas coisas que eu sou crítico. Jogabilidade. A questão de ter propaganda no meio do jogo, eu acho paia demais. Tipo, ó, tem essa propaganda aqui do Brasil. Tudo bem. Fica aí. Não me atrapalha em nada a imersão. Agora, no meio do jogo, eu acho zoado. Agora, em questão de estrutura de jogo, eventos, eles dão aula. Aula. O símbolo deles são muito louco. O símbolo fake que eles fazem. O que mais? Eles também têm um suporte para controle. Bluetooth. Só você conectar e você já está jogando. Cara, sensacional. Em questão de estrutura, não existe ninguém que dá aula que nem eles. DLS fica para trás. Eu acho que o EFC é muito bom, só que eu acho o Mercenário. A mesma coisa o EFootball. O World Soccer Team fica milhares de anos atrás. Isso aqui, na moral, é aulas. De verdade, eu torço muito para que esse jogo, ele realmente melhore a jogabilidade. E eu não posso falar sobre a jogabilidade com propriedade, porque eu não jogo ele faz muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a gravar no meu canal secundário. Vou deixar o meu primeiro comentário fixado também. Lives jogando esse jogo. E aí, inclusive, eu posso fazer um vídeo, caso vocês queiram, no futuro falando sobre a jogabilidade dele. Depois de jogar umas 10, 15, 20 partidas, para ter uma propriedade para falar, eu volto aqui e falo se a jogabilidade melhorou ou não, se está boa ou não. Beleza? Comentem aí se vocês apoiam esse projeto. Comentem se vocês concordam com o que eu falei. E mais do que isso, deem uma nota para essa atualização. Eu, particularmente, vou dar uma nota 7 de 10, mas, com todo respeito, por quê? É uma atualização de meio de temporada, assim, tá ligado? É uma atualização que está subindo os degrauzinhos para elevar o nível do Futebol Liga. Então, assim, muito legal. Fiquei feliz e fiquei com vontade de jogar e vou jogar em live no meu canal secundário, o Simulan Duo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Falou. E aí